Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo aqui nós vamos conhecer um medidor de energia trifásico por Wi-Fi da ZAMESMART. Ele é bem compacto, bem pequenininho, vem em uma caixinha aqui e ele tem a versão também monofásica. Esse aqui é o Wi-Fi e tem também as versões Zigbee, tanto o monofásico quanto o trifásico. Eu gostei que ele é bem compacto e ele é o Wi-Fi também, então você monitora ele pelo celular, você consegue ver todo o consumo de energia, a corrente, a tensão das três fases. Ele vem em uma caixinha aqui, eu já tinha aberto essa caixinha, então está meio bagunçado aqui. Pelos furos aqui você passa os fios para medir a corrente, ele tem um botãozinho ali para resetar ele, tem um LED que indica se ele está conectado, ali tem o modelo dele, esse modelo Wi-Fi, ele tem a indicação das três fases, X, Y e Z. Aqui estão os fios para ligar na tensão, então são três fios, um para cada fase e um para o neutro. A cor não veio correto com o que está no manual, veio diferente a cor das fases, então eu vou ligar um por um para ir descobrindo qual cor é de qual fase, mais para frente nós vamos ver isso aí. Aqui tem um manual com esquema de ligação, ele tem uma setinha ali que indica o sentido da carga, para você não ligar invertido ele. Aqui tem a indicação do LED, conforme ele pisca você tem uma informação ali. Tem o QR Code também para você baixar o Smart Life, que ele é adicionado no Smart Life e você consegue monitorar ele por ali. Agora eu já instalei ele aqui no quadro, coloquei ele em cima do DR, eu passei os fios por dentro dele para medir a corrente, respeitando a seta ali, sentindo a carga. Aqui do diretor geral ele entra aqui, passa por eles. Eu não liguei ele ainda, o LED está apagado porque eu não liguei ainda aqui os fios de tensão. Eu preciso ligar pelo menos o neutro e uma fase, acredito que é vermelho ali, para ele poder ligar e ser funcionando. Aqui está o Shell 3M, agora eu liguei ele aqui, ele fica piscando o LED rápido para dizer que está no modo pareamento, então a gente pode configurar ele pelo celular e para isso eu liguei só aqui o neutro e é esse fio numa fase aqui vermelha, para mim identificar se essa cor desfio é na fase X, Y ou Z. E os outros estão desligados aqui, eu vou parear ele aqui no celular, para a gente identificar as fases e poder testar ele. Olha, logo que eu abri o Smart Life, ele já disse para adicionar, agora eu coloco a minha rede Wi-Fi que eu quero adicionar ele. Agora está detectando, está adicionando ele, demora um minutinho para fazer essa detecção aqui. E aí já adicionou, com sucesso. Clicamos em concluir e ele vai aparecer a telinha dele aqui, ele já está dando um alerta aqui, dizendo que está com a potência ativa negativa, ele identificou que eu estou injetando aqui energia, porque eu tenho energia solar aqui, né? Então eu vim aqui nas configurações, nos settings, e aqui na penúltima opção, antepenúltima, eu vou desligar esse alarme, tirando o alarme, ele volta a aparecer aqui. Agora sim, a tensão da fase, seria a fase X, né? Primeira fase que eu liguei, e a corrente na fase que está bem baixinha ali. Repare que as outras duas fases aqui, a Y e a Z, estão zeradas a tensão, né? Porque eu não liguei ela ainda. Certo? Agora eu já pareado, ele fica sempre aceso o LED, indicando que está com a conexão Wi-Fi correta. Aqui eu liguei as outras duas fases também, então ficou nessa sequência, tá? Ele tem que ficar os fios das fases na mesma sequência dos fios de corrente, senão pode dar alguma diferença na sua medição. Ó, agora depois, no outro dia eu liguei ele aqui, ele deu esse erro aqui, ó, um Balanced Load Alarm. Ele quer dizer que as fases estão desbalanceadas, tem fases com mais corrente e outras com menos, né? Eu vou desligar esse alarme aqui, que pra mim não é necessário. Certo? Desliguei ele aqui. Aqui eu já tinha desligado o alarme de potenciativa negativa, como eu estou injetando, né? Aqui eu desativei de novo. Vamos ver se saiu o erro aqui. Tá, agora ele está mostrando novamente aqui. E eu tenho aqui do lado o Shell 3M, que está no mesmo quadro, pra gente comparar as medições, né? Repare que aqui no ZM Smart eu tenho o XYZ, são as três fases aqui. Aqui, que seria um equivalente a ABC ou RST no Shell ali, por exemplo. Aqui na fase C eu estou com 130 volts e estou com 5.32 amperes, que está bem parecido aqui no ZM Smart, né? Uma pequena diferença de 1.5 volt ali na tensão. E a corrente praticamente igual. Aqui na fase B, estou com 132.4 volts ali e 133. Então, de novo, uma diferença de 1.5 volt praticamente aí. E a corrente também muito igual. Então, de parabéns, esses dois medidores estão medidos bem precisos, né? 131 volts também ali no Shell e aqui no ZM Smart. E a corrente está bem baixa aqui nessa fase, né? Clicando ali nos gráficos, eu consigo enxergar os gráficos aqui. Posso trocar o dia aqui. No caso, eu só tenho dois dias. Então, mas com o tempo você pode ter bastante informação aqui. Clicando aqui sobre a barrinha, eu consigo ver quanto que está por hora, né? O consumo por hora. Tem a opção de mês e ano também. Que fica interessante no futuro para você identificar se algum dia teve um gasto maior para investigar por que teve esse gasto maior ainda. Aqui embaixo a gente clica não acontece nada, aqui na parte de energia. Aqui na edição você tem algumas informações também. Aqui informações do dispositivo. Quando ele está conectado vai aparecer o IP, o MAC address dele ali. Ali a força do sinal do Wi-Fi também, para você identificar se tem algum problema de conexão. E aqui embaixo a atualização do dispositivo. Ali está dizendo que está na última versão. É interessante sempre manter mais atualizado. Aqui em sets, então, eu tenho as opções de alarmes, né? Que a gente já mexeu em dois alarmes aqui. Aqui, por exemplo, tem o alarme de potência. Você pode definir uma potência para ele alarmar. Se ele passar de uma determinada potência, ele vai fazer esse alarme. Aqui, eu tenho o histórico de alarmes, né? Você pode verificar também. E tem vários alarmes aqui, né? De sobretensão, subtenção, perda de fase. Então, nessa parte aqui, o smart está bem completo, nesses alarmes aqui. Está bem interessante as funções que ele tem. Aqui, por exemplo, de sobretensão, eu vou... Está para 140, vou colocar aqui para 110. Vou confirmar aqui. Então, como eu já tenho uma tensão de 130, ele vai ter que emitir um alarme para mim. Estou dizendo que vai alarmar acima de 110, ele está com 130. Então, está aí, ele já dá o alarme para nós na tela. De sobretensão. Para tirar o alerta, eu vou lá e edito. E edito de novo ele ali, eu desabilito esse alarme. Vou deixar 140, que acho que é uma tensão bem alta aqui. O que seria interessante alertar, né? Aqui não mudou ainda. Deixa eu voltar aqui. Acho que demorou um pouquinho para atualizar, mas já saiu o alerta, então. Aqui também ele tem essa parte aqui de charge. Você pode... Você pode limpar aqui o medidor de consumo, né? Você pode zerar ele para começar a medir do zero. Você pode colocar um valor ali para o kWh, para ter uma noção do seu gasto. Aqui está dando zero kW, porque esse medidor... Repare aqui no gráfico, para ficar mais fácil, que ele está medindo só essa aqui, o consumo à noite. Que daí eu não estou gerando nada, né? E o consumo de dia, ele deveria estar com o gráfico para baixo, consumo negativo, né? Ele está medindo corretamente, mas ele não está mostrando... Ele deveria, como os outros medidores, mostrar a tensão gerada com potência negativa, né? E ali no gráfico, colocar a potência para baixo, né? Ele está deixando zerada essa potência e está colocando só na potência ativa do gráfico de consumo ali, né? Então, talvez para uma nova versão aí, eles melhorem isso, certo? Mas eu gostei bastante desse medidor, porque ele é bem simples, bem fácil de instalar. E também ele é bem preciso nas medidas, né? Os fios não correspondem à cor que tem no manual, mas olhando ali o vídeo, você já vê quais são as cores corretas agora, né? Ele é bem mais barato que o Shell, que o Yomiter, outros medidores que a gente viu aqui no canal, né? Então, tem monofásico e trifásico, sendo na versão Wi-Fi ou na versão Ziggy. Tá ok, pessoal? Esse vídeo era isso. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.